Música Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora da Maratona de Porto Alegre 2023 E como já é de praxe, prova que eu vou correr Tem vídeo aqui no nosso canal com dicas dos percurso, informações E tudo o que você precisa saber pra mandar super bem na prova, né? Então já faz o seguinte, se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui porque tem informação que é exclusiva, hein? Beleza? Vamos então começar a falar sobre a Maratona de Porto Alegre 2023? Começando pela entrega de kit Tem um monte de novidade esse ano, hein? A entrega de kit começa na quarta-feira, dia 31 E vai até o sábado Ou seja, sábado já tem prova? Continua tendo entrega de kit, hein? Novidade desse ano Todos os dias, das 10 da manhã às 8 da noite Menos no sábado, que vai só até as 7 O último horário pra pegar o kit pra quem vai correr a Maratona Porque a meia já vai ter acontecido Mesmo local do ano passado e dos anos anteriores Inclusive é o mesmo local das largadas Lá no Barra Shopping Sul Você procura lá o local onde são os eventos da prova Vai lá, retira o seu kit O ano passado a Expo foi muito maneira Imensa Pessoal, prepara o cartão Que vai valer a pena, hein? Pra retirar o kit Documento de identidade mais comprovante de inscrição Agora, se você vai retirar pra terceiros Acesse o site da prova Porque tem que ter também a autorização do atleta Combinado? Novidade esse ano também A Olímpicos é parceira da prova E vai lançar O Olímpicos Corre 3 Alusivo à Maratona de Porto Alegre Dá uma olhada aí na tela Olha só como é que ficou bonitão É uma cor exclusiva pra prova Ele laranja com o silk estampado Com a logo da Maratona de Porto Alegre Bacana demais, né? Já vai estar disponível a venda Lá na loja da Olímpicos Esse tênis aí exclusivo Para a Maratona de Porto Alegre Quando você for retirar o seu kit Vai estar lá com certeza a venda Na grande loja da Olímpicos Na entrega de kit Transporte pra prova Meus amigos Esse é um tema que a gente falou ano passado E vão repetir esse ano Principalmente pra quem vai de fora Correr a Maratona de Porto Alegre Compre o transporte oficial da prova Vale a pena Acesse o site da prova Compre lá Se você vai correr no sábado Compre do sábado Se você vai correr no domingo Compre do domingo Se você vai fazer o desafio do gaúcho Compre os dois dias Porque o ônibus da prova Ele vai seguir pelos melhores trajetos E você não vai perder a largada Várias ruas já vão estar fechadas Quem não conhece Porto Alegre Vai ter que pegar aplicativo Táxi Vai se enrolar pra largar É a melhor opção É o transporte oficial da prova Acesse o site da prova E adquira o seu transporte oficial Conforme a organização está disponibilizando Certo? Essa dica é valiosíssima O ano passado ajudou muita gente E vai ajudar esse ano com certeza Outra novidade esse ano É o jantar de massas Sim, meus amigos O jantar de massas Tá de volta A maratona de Porto Alegre Mas ele vai acontecer Apenas no sábado Ou seja Ele é véspera Para a maratona A meia já vai ter acontecido No sábado Mas, meus amigos É uma oportunidade De confraternizar A galera já vai poder Ir pro jantar Com a medalha da meia E a medalha da rústica No peito Enquanto a galera da maratona Vai estar naquela preparação final E você mandar Aquela energia positiva Para quem vai correr No dia seguinte Também está disponível No site da prova Você compra o jantar da prova O jantar de massa Que ele vai acontecer No sábado Às 19 horas Na casa do gaúcho Muito bacana Jantar de massa É sempre uma festa Principalmente Para quem já vai ter corrido Aí pode comer à vontade, né? Mas está disponível no site Não sei quando você está assistindo esse vídeo Você vai ter acabado ou não Mas corre lá no site Dá uma olhadinha Porque sempre é uma festa O jantar de massa Vamos falar então agora Um pouco sobre a prova Ou no caso As provas Bem Tem um vídeo aqui no nosso canal Da prova do ano passado Recomendo você Que vai estrear Na maratona de Porto Alegre Seja na meia Seja na maratona Acabando esse vídeo aqui Dá uma passadinha lá Vai estar na descrição do vídeo aqui O link do vídeo Da prova do ano passado Será que faz frio em Porto Alegre? Meus amigos O ano passado Nós pegamos 6 graus 6 Meia dúzia No termômetro Fora o vento Contra E a sensação térmica Que fez cair Para 3 graus A temperatura Muito frio Então se você É por exemplo Do norte Nordeste Vai passar perrengue Até a galera aqui do sudeste Vai passar perrengue Porque fez muito frio O ano passado Está previsto Mais ou menos 10 graus Próximo à prova Vamos acompanhar ainda A previsão do tempo Mas se preparem Para o seguinte Dicas para poder correr a prova Segunda pele Aquela blusa Aquela blusa de compressão Ou O manguito Importante Luva As extremidades Dificilmente você consegue esquentar Então Luva é importante Aquele buff Para tampar a orelha Ou um gorrinho É importante Muita gente Eu usei o ano passado Inclusive o buff No pescoço Para proteger o pescoço Eu usei a segunda pele E a minha camisa por cima Então vá de acordo Com o seu gosto E um detalhe Muito importante A exemplo do ano passado E dos outros anos Quando a gente vai Para a largada A largada lá É às 7 horas da manhã Então é uma largada Muito tarde Mas a gente vai De agasalho Para a prova Então a prova Faz uma campanha De agasalho Leve seu agasalho Já em condições de uso Mas que você já Não vai querer usar mais E na hora de largar Você tira Fica com ele ali Até a hora de largar Tira ele E deixa nas grades Da largada Porque a organização Vai recolher esse material Para lavar E vai doar depois Como todos os anos Assim como nas provas internacionais Na maratona de Porto Alegre Isso também acontece Então é bem legal Então leva um agasalho Que você já tiver usado Não quiser mais usar ele depois Para poder doar Na prova E aí depois você larga Para poder correr Com o material Que você está acostumado Porque a prova Tende a fazer frio Já aconteceu de fazer Zero grau Já aconteceu de fazer Mais de dez O ano passado Fez três Então Coloca na mala Que nunca é demais Luz de mão comprida O corta-vento Para quem quer O manguito Luva imprescindível Buff Imprescindível Toca Imprescindível E também Não se esqueça De óculos E viseira Porque faz sol também Sobre as provas Então meus amigos A grande novidade Desse ano É que as provas Foram divididas Até o ano passado Todas as provas Aconteciam No domingo E a partir desse ano Não é assim mais No sábado acontece A rústica Nesse caso De sete quilômetros Esse ano A meia maratona Também no sábado E a maratona Apenas no domingo Maratona vai ser pura Exclusivamente no domingo Certo? Se atentem a esse detalhe As provas agora São divididas Certo? Largada da rústica Lá no Barra Shopping Sul Às sete horas da manhã Do sábado Dia três de junho Anotou aí? No mesmo sábado Dia três Só que dez minutos depois Larga A meia maratona No mesmo lugar No Barra Shopping Sul Ou seja Largada da meia maratona Sábado Dia três Às sete e dez Anotou? Pra não perder a largada Largada em onda Vai dar tudo certo Todo mundo correr Super bem Já a maratona Vai largar Única Exclusivamente No domingo Dia quatro No Barra Shopping Sul Às sete horas da manhã Largada da maratona Domingo Sete horas da manhã Anotou? Tudo certo? Largada em onda Pra galera poder correr E voar na prova Por falar em voar Pacer Vai ter Pacer nas provas? Nas provas não Apenas na maratona Pacer pra quem quer fazer Sub quatro horas Sub três horas e quarenta e cinco Sub três horas e meia Sub três horas e quinze Sub três horas E sub duas horas e cinquenta Essa galera aí tá animada, hein? Então, Pacer apenas para a maratona Como as provas são no sábado e no domingo A partir desse ano também Grande novidade É o desafio do gaúcho Quem se inscreveu no desafio Vai ter direito à medalha Da meia maratona no sábado E da maratona no domingo Quem concluir as duas provas Vai ganhar a terceira medalha Que é a medalha do desafio Certo? Se você vai correr o desafio Você teve que se inscrever Nessa modalidade E pra montar a estratégia da prova, hein? Como foi no ano passado Esse ano também é o mesmo esquema Água em média De três em três quilômetros Tanto na maratona Quanto na meia Quanto na rústica Isotônico Seis postos de isotônico Na maratona É isotônico que não acaba mais E dois postos de isotônico Na meia maratona Banheiro Também Um monte de banheiro Espalhado pelo percurso E também Alguns pontos de comida Assim como no ano passado Acesse o site da prova Que vai estar tudo detalhado direitinho Onde estarão os banheiros Onde estarão os pontos com isotônico E onde estarão os pontos com comida A água já falei Três em três quilômetros Tem água Certo? Acesse o site da prova E confira mais detalhes Outra novidade esse ano É a transmissão ao vivo Da maratona É, meus amigos Grande novidade, né? Então se você Por algum motivo Tá assistindo esse vídeo aqui Não vai participar da prova Ou Se você quer mandar Algum familiar assistir E você quiser se assistir depois Transmissão ao vivo na TV É Na TV Brasil E no canal do YouTube Da Olímpicos Que é a grande patrocinadora da prova Compartilha com os amigos aí Que nós vamos ser vistos na prova Olha que bacana Grande novidade, né? E eu falei do jantar Tem que falar da festa pós-prova É, tem festa Pra poder comemorar a medalha, né? A festa acontece no domingo De meio-dia Às dez da noite No Garden do Parque Harmonia E você também adquire a festa No site oficial da prova Acesse o site Compra lá a sua festa Pra poder comemorar E beber e comer a medalha Que vai valer a pena Vamos então falar dos percursos Das provas Meus amigos Tivemos alguns ajustes Esse ano Tanto na meia Quanto na maratona, hein? E ajustes importantes E algumas novidades Conforme o Paulinho Me passou as informações As provas ficaram ainda mais planas E vão ficar ainda mais rápidas Será? Coloca na tela aí Primeiro o mapa do percurso Da meia maratona A largada no mesmo ponto do ano passado No Barra Shopping Sul E pelo mapa Você vai passar pelo lado esquerdo do mapa De baixo pra cima E vai direto até o centro da cidade Quase como uma linha reta Só que do lado oposto Do percurso da maratona Vai passar pelo gasômetro Pelo cais embarcadeiro Por um pedaço do centro histórico E volta Por todo o mesmo percurso de ida Só que do lado oposto Se você correu ano passado Já percebeu que a prova Não passa mais na Zona Sul Nem no Yacht Club Portanto, a prova é totalmente plana E segundo a organização Promete recordes no 21K Viu o mapa da prova? Acesse o site Estude Que faz a diferença Mapa dos 42K na tela Coloca Largada da maratona Também no Barra Shopping Sul No mesmo lugar do ano passado Do lado direito do mapa De baixo pra cima A gente vai correr A prova corre até o KM 5 Vai fazer um retorno Vai voltar do outro lado No sentido oposto Descendo o mapa No sentido Zona Sul Vai passar pelo KM 15 Fazer uma volta Vai passar pelo ponto inicial Da largada No KM 16 Diferente do ano passado Que passava pelo KM 21 Fazia uma volta No mesmo percurso Esse ano Não mais A partir daí Tudo é novidade Vai passar por alguns pontos Turísticos da cidade Vários trechos do percurso Do ano passado E próximo ao KM 31 A grande novidade Do percurso A prova volta A passar no Centro Histórico Depois vai passar No Cais Embarcadeiro A usina do gasômetro E segue Em linha reta Depois voltando Até a linha De chegada Também a maratona Não vai mais Até a região Da Zona Sul Do Yacht Club Não tem aquela subidinha E a prova Tende a ficar mais rápida A volta não é feita Mas é exatamente 21 Pra depois Fazer a segunda volta Então ela vai fazer Uma primeira volta Até o KM 16 Tende a ficar mais rápida Mais plana E também RP Preparado Meu amigo Minha amiga É isso aí Então meus amigos Passei por todos Os pontos importantes Da prova Entrega de kit Percurso Postos de hidratação Jantar de massa Festa Expo Viu tudo aí Importante Acesse o site Da prova Confira o regulamento Sempre é muito importante Dar uma passada De olho Que é importante Você saber Vários detalhes Que eu não passei Aqui também Pra saber De tudo da prova E você Qual prova vai correr Os 21K Ou os 42K Coloca nos comentários Aqui A gente bateu um papo E vamos nos encontrar Na Expo Eu estou chegando Em Porto Alegre Na sexta-feira E eu vou correr Amei a maratona Mas eu vou acompanhar A maratona Também Fazer aquela festa Bacana Pros maratonistas No domingo Da prova Certo? Nos vemos Em Porto Alegre Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que vai correr a prova Tem sempre alguém Que não está sabendo De nada Só joga esse vídeo Nos grupos do Whatsapp De assessoria Manda pra aquele amigo Ou pra aquela amiga Que sempre te faz um monte Pergunta da prova Só manda Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Porque a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Com muita informação Como sempre E dicas dos percursos Só aparece por aqui No nosso canal, né? Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa Uma quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Vai correr a maratona De Porto Alegre Tá fazendo os últimos treinos Bota uma foto Bota nossa hashtag Vem te dar aquele joinha bacana Que ela é incentivada Nos seus treinos E até o próximo vídeo Nos vemos em Porto Alegre Valeu Tchau